Na zona norte de Manaus, uma família deixou a casa onde morava, depois que um homem de 31 anos foi executado na noite de domingo com 11 tiros, pedradas e uma facada no coração. Na rua onde a vítima foi morta, pedras, sangue e medo dos moradores em falar do assassinato. Como é que foi aí o que disseram? O que disseram aí? O que disseram aí? Chegaram no carro e já foram matando? O ex-presidiário Jônatas da Silva Pimentel foi executado com 11 tiros, além de pedradas na cabeça e uma facada no coração quando visitava a família no Cidade de Deus. A polícia disse que a vítima já tinha sido presa por tráfico de drogas e foi morta por cinco membros de uma facção criminosa em uma área considerada vermelha. Com medo de represália, hoje de manhã, uma das famílias onde a vítima estava contratou um caminhão baú e se mudou do bairro. Quem saiu da casa foi uma família que morava de aluguel e deixou a residência depois do sumiço de um adolescente de 16 anos, identificado apenas como Caio, que desapareceu antes de Jônatas ser executado. E no início da manhã desta segunda-feira, o corpo de um homem foi encontrado por uma funcionária pública dentro de uma mala no quintal de uma casa na comunidade João Paulo, no Jorge Teixeira. Ela ia sempre trabalhar, ela viu o cachorro lá sempre aqui no lado e foi ver o que era, aí ela já achou o corpo na mala. Segundo a polícia, a vítima foi amordaçada e morta com um fio elétrico. O corpo seguiu para o Instituto Médico Legal, sem identificação. A Semana da Conciliação começou hoje, vai até sexta-feira. Mais de 10 mil processos vão ser julgados em todo o Amazonas. Do lado de fora do Fórum Enoque Reis, a fila era imensa. Essas pessoas vieram resolver processos judiciais. Seu Raimundo esperava por esse momento, havia quatro anos. Problema lá da locadora, né, que eles querem enganar a gente, português, claro. Aí peguei, entrei com a advogada, que é o doutor Fernando, aí agora foi marcado para audiência para hoje, para cá. A Semana da Conciliação vai atender pessoas envolvidas em casos como dívida de pensão alimentícia, guarda de filhos, divórcios, dívidas em bancos e danos morais. Aqui nesta vara, cerca de 90 processos devem ser conciliados por dia. Aqui no Sejus, que nós pudemos pautar um pouco mais de 500 audiências, e nas quais nós atendemos todas as 20 varas cíveis e os juizados cíveis também. Aqui na capital, são 45 e no interior 51 unidades que vão atender os processos que fazem parte da Semana da Conciliação. E no total, no Amazonas, foram pautados 11 mil casos que vão tentar entrar em um acordo. Nós vamos deixar aquela cultura da briga, do litígio na justiça. Inclusive, nós tentamos fazer isso antes que haja essa demanda da justiça. Nós temos um setor, uma vara que trata disso. Mas, se você já tem ações na justiça e quer conciliar, isso é importante. Porque aí o processo não fica indefinidamente a ser julgado, né? Então, o que nós dizemos é que deixamos de ter aquela cultura do litígio para ter uma boa conciliação. A Semana da Conciliação vai até o dia 1º de dezembro. Depois do intervalo, a Prefeitura anuncia pagamento da segunda parcela do 13º. E a polícia reúne com diretores dos hospitais envolvidos no golpe do falso médico daqui a pouco.